Ok, você que tem menino, eu tô muito najo hoje, né bicha? Tá najo esse cabelo. Esse cabelo tá de mate. Eu tomara que ele abaixe também do programa. É porque a gente tem que conversar com o cabelo assim, pra depois ele abaixando, entendeu minha gente? Aí do mesmo programa pro final ele vai ficando normal. São 11 horas e 5 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje tem vídeo. Hoje tem vídeo. O duro, duro de apresentar o programa é ouvir o Ivan Nascimento tirando onda comigo o programa inteiro. Como é duro, como é difícil, minha gente. A gente não pode repetir as coisas que a gente ouve aqui no nosso pensamento. Vou te dizer, olha. Gente, olha, hoje tem vídeo. E o vídeo vem lá do conjunto Juruá. É da Regiane e as filhas dela, Jéssica e Caliane. Agora, a Regiane morou 15 anos na Venezuela. É brasileira, mas morou 15 anos na Venezuela. Então não estranhe o sotaque, porque a pessoa quando quer falar como nativa, fala como nativa. Eu morei também na... Eu vou também lembrando aqui uma coisa interessante. Eu me morei na Venezuela, mas foi um ano só e eu tinha 3. Eu não era nem alfabetizada ainda. só sabia falar banana, essas coisas assim que agora nem sei mais. Nem lembro mais o que que é. Só sei, só sei falar vermelho, que é rojo. Como diz meu pai. Meu pai dizia rojo. É. Vamos ouvir a Regiane aqui na tela do programa. Fala, Regiane. Bom dia, Marcia. Aqui é a Regiane do Conjunto Juruá, perto do Barro da Paz. E aí, minha filha, você manda um beijo explosivo. Porque não tem água na sua mesa. Mua! Mua! Me decida, Caliane, vamos mandar um beijo explosivo. Mua! Beijo explosivo para vocês todos. Para nós outros. Para nós outros. Para nós todos. Para todos vocês. Para todos vocês. Para todos vocês. Beijo explosivo. Aqui na câmera do Rui. Mua! O sotaque é tudo, hein? Porque o beijo aqui, a gente não dorme no ponto com esse beijo, não. Um grande beijo para você da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Centro-Sul, da Zona Centro-Oeste. Um beijo para você da Zona Oeste. Um grande beijo para você, que a partir de agora vai ficar conosco acompanhando o programa da comunidade por 1h40. Fica ligado, porque tem muita coisa boa ainda no programa da comunidade. Principalmente a sua participação. 3307-3951, 3307-3952. São os nossos telefones para contato. Nós também temos o nosso WhatsApp. 991-53-7959. 117. É por esse WhatsApp que você manda seu vídeo, como fez a Regiane. Manda suas fotos, faz denúncia da comunidade também. Nós estamos aqui ligados com você que está aí do outro lado. E também pelos nossos telefones, você participa do nosso Agora Premiado. Mas antes disso, antes de a gente falar do Agora Premiado, antes de a gente trazer todas essas notícias maravilhosas para você que está aí do outro lado, a gente vai trazer os destaques do nosso programa da comunidade. Programa da comunidade que começa essa segunda-feira, infelizmente, com muita notícia triste. Vai ter notícia boa também no programa, mas a gente não pode deixar de comentar os assuntos do fim de semana, o que foi notícia no fim de semana. A gente traz para você taxista de 29 anos. É assassinado no Coroado, Zona Leste de Manaus. Mais um caso de latrocínio e já é o quarto só esse ano. Um menor de idade confessou o crime. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado esses destaques e mais. A gente também vai trazer notícias de Parintins. Fim de semana violento lá na ilha. Empresário é assaltado por um trio e levam dele 10 mil reais. O comerciante estava chegando à casa dele quando foi assaltado por essas três pessoas. E teve mais assalto também. Um jornalista colaborador da TV em Tempo lá de Parintins também foi esfaqueado, é esfaqueado na ilha em caso de assalto. Você que está aí do outro lado vai saber direitinho esses destaques, esses detalhes, que Tadeu de Souza vai trazer para a gente lá de Parintins. Fim de semana de provas do Enem. Cerca de 200 mil pessoas fazem o exame no fim de semana. Se inscreveram para o exame no fim de semana e quase isso fizeram o exame no fim de semana. No sábado foi a prova objetiva, no domingo a prova subjetiva. Muita gente se atrasou aos locais de aplicação da prova por causa da forte chuva do domingo. Mas no sábado também teve uns retardatários, também teve um pessoal que acabou se atrasando aí. Os portões fechando, não tem chora minha nega, não tem conversa, não tem nada disso. Chegou atrasado, não vai ter como você entrar para fazer a prova. Estes são os destaques do programa da comunidade desta segunda-feira que já está no ar. Você liga, participa, 991-5379-59. É o nosso WhatsApp, você pode ficar ligado nos nossos detalhes, pode ficar mandando seus vídeos, pode fazer sua denúncia também do programa da comunidade. O nosso telefone também está conectado com você e a Ingrid está lá recebendo contato, recebendo a sua ligação. 11 horas e 10 minutinhos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Liga, participa, faz seu contato, participa do Agora Premiado que tem hoje aqui no nosso programa da comunidade. E principalmente, fica ligado também na denúncia da comunidade. A gente que está aqui do outro lado sabe que todos os dias a gente tem uma reclamação, infelizmente. Enquanto Manaus já tiver problema de comunidade, já tiver problema de infraestrutura, de fornecimento de água, de problema de energia elétrica, a gente vai reclamar. E a denúncia de hoje vem lá da Rua do Comércio, que está com um grande, lá no Grande Vitória, um problema enorme. Só põe as imagens para mim aqui na tela. Olha só a situação que a gente traz para você, os ônibus têm que desviar o caminho, problema de infraestrutura, um buraco enorme. Está resolvendo, olha, o pessoal está, olha só, olha só a imagem que você está vendo aí. Isso aqui é o que é a reclamação lá do Grande Vitória na Rua do Comércio. Uma buraqueira que não tem fim. E por que eles reclamam isso aqui? Isso aqui já foi uma manifestação do povo, viu? Que já botou galho ali, já tocou fogo, já fechou a rua para tentar chamar a atenção das autoridades. Qual é a dificuldade aqui? Isso aqui é uma rua de trânsito coletivo, de transporte urbano, de transporte público. O ônibus tem que desviar dessa rua para não quebrar o carro e a população é que tem que ir atrás do ônibus e tem que fazer uma volta enorme para poder chegar no ponto de ônibus para pegar o coletivo. Porque se o ônibus passar por aí, quebra o carro. E isso acarreta prejuízo. Porque tem gente que sai 5 horas da manhã de casa para pegar o ônibus. E essa madrugada entre 5, 6, 6 e meia, 7 horas é o horário, é o pior horário para acontecer crime. Porque é o horário que o pessoal que está virado usando droga a noite toda, está querendo fazer mais dinheiro para poder comprar mais droga durante o dia. E é nessa hora que os pais de família, as donas de casa, as mães que estão levando os filhos para a escola são assaltados, todos eles são assaltados e acabam trazendo um prejuízo danado. Toda vez que a gente fala de buraco, toda vez que a gente fala de problema de infraestrutura, é um problema com vários desdobramentos. É um problema que dificulta o transporte coletivo, é um problema que dificulta a passagem de uma ambulância para atender a saúde dessas pessoas. É um problema que acaba trazendo aí essa falta de coleta de lixo, porque o carro coletor do lixo não pode passar igualmente. Ou seja, buraco na rua, buraco na via desencadeia uma série de outras, uma série de outras dificuldades. E a população não pode viver com essas dificuldades por um simples motivo, todo mundo paga seus impostos, todo mundo tem que pagar os seus impostos, todo mundo paga, porque esse é obrigatório. Ninguém tem a opção de não pagar os impostos, todo mundo é obrigado a pagar. E é nessa hora que todo mundo é obrigado a pagar que a gente se revolta, se rebela e vai mostrar a reportagem para você que está aí do outro lado. Essa denúncia aqui da Rua do Comércio, do Grande Vitória, que foi o Walter Frota que foi lá fazer, veio pelo nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é para você mandar beijo, mandar vídeo? É, mas também é para fazer denúncia. Coloca a denúncia que vem do Grande Vitória na tela para você que está aí do outro lado e para a gente aqui olhar com o Walter Frota. Nós estamos aqui no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, com um problema de um buraco aqui que está prejudicando cerca de 800 famílias. Não só isso não, não é só o bairro aqui do Nova Vitória não. O bairro também do Distrito 2 também está sofrendo com esse problema, porque os ônibus terminam aqui, não passam aqui na rua em decorrência do buraco. O seu Alisson entrou em contato com a gente e é uma situação que a Secretaria de Obras já veio aqui, né, seu Alisson? Isso, já veio aqui. Já me informaram que o problema ia ser resolvido, mas até agora nada, né? Já me informaram que o problema é da manauz ambiental. A prefeitura vinha aqui, tampou o buraco, mas esse aqui não tampou. Então eu não sei de quem é o problema, a gente só queria uma solução, né? Uma solução porque aqui a rota do Distrito passa o ônibus a linha do 64, então os populares que moram aqui precisam do ônibus. O ônibus já está se desviando daqui por causa desse buraco. Agora, seu Alisson, tem um comércio aqui na frente e o senhor me falou que aqui o mau cheiro que sobe aqui prejudica muito os seus clientes que não vêm aqui mais no seu comércio, né? Isso, é porque tem hora que passa o ônibus aqui nesse buraco, quando eles estão passando, que esse buraco aqui é um buraco de fossa. E há quanto tempo está assim? Aproximadamente três anos e seis meses. Agora, por que vocês tomaram essa medida de fechar isso aqui para que os carros não passem, para mostrar que realmente esse problema aqui vai ficar maior ainda? Rapaz, é porque a gente já está cansado, né? Estamos cansados porque o problema sempre vem aqui, mas nunca eles resolvem o problema, dá um ponto final, né? Então, a gente já está cansado desse problema. É uma coisa fácil de resolver diante deles, né? Da gente é difícil, né? Agora, deixa eu falar aqui com a professora. Vem cá, professora, por gentileza. É a professora Nelma. Professora, aqui os moradores aqui do bairro terminam ficando prejudicados porque o ônibus que passa aqui tem que desviar a rota, né? Exatamente. Então, essa via aqui é a principal via de acesso para os bairros adjacentes aqui. Por exemplo, as pessoas que pegam a rota do distrito, os ônibus têm que passar nessa avenida principal. Então, muitos acabam desviando e têm que se deslocar para o bairro mais próximo, que é o Nova Floresta. E, inclusive, muitos motoqueiros já caíram aqui, crianças que vêm no colo de suas mães, né? Vão desviar, a calçada é pequena. Então, fica uma disputa aqui pela travessia. E nós pedimos a melhoria, que as nossas autoridades competentes possam olhar por nós e verificar esse problema o mais rápido possível. Essa aqui com o assalto da senhora aqui, vem cá. Só está me relatando aqui que houve um assalto em decorrência desse desvio do ônibus. Sabe por quê, senhor? Porque quando as pessoas vêm pegar ônibus aqui, aí vai desviar e tem que descer lá para a estação do 621. Aí o 64 não vai subir por causa desse buraco. É hora que os pilantros atacam as pessoas, entendeu? Tem muita gente que pega ônibus, 5 horas da manhã, 4 e meia, entendeu? Por isso, mas que nós estamos fazendo isso, para parar isso aqui que a gente quer. Que volte a principal, normal, como é que era. Olha, para se localizar aqui, nessa localidade aqui, que é a Rua do Comércio, aqui no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, aqui, seguindo a Rua do Comércio, chega na Pista da Raquete, que vai dar acesso lá no Distrito 2. Subindo, você chega na Avenida Itaúba, que depois chega na Grande Circular. E o buraco que está criando aqui não é tão pequeno, né, senhor Alisson? Não, ele não é pequeno. Ele já está ficando mais fundo, né? Ele era bem raso. Então, o prejudicado não é os ônibus, né? Porque eles têm dinheiro para consertar. O prejudicado é a gente que precisa do ônibus aqui. Qual é a providência que vocês querem? A providência é que eles consertem isso para a gente, rapaz. Que eles venham aqui, façam o mínimo, né? Conserte isso, que está fácil de consertar. Não está tão difícil. Então é isso. É a reclamação aqui dos moradores aqui do Nova Vitória, que fica na Zona Leste de Manaus. Esse buraco que, como o senhor Alisson falou, já está passando aí dos três anos e prejudicando não só os moradores aqui de perto, mas também os moradores que precisam trafegar aqui pela Rua do Comércio e que seja resolvida essa situação o quanto antes. Obrigada, Walter Frotto. Olha só, o Ivan acabou me trazendo aqui uma resposta aqui no meu pensamento, mas eu... tem que se certificar do seguinte. Primeira coisa, a prefeitura vai lá, asfalta. Dê um problema na adutora, dê um problema lá no encanamento, que é de competência da Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental vai lá, quebra o asfalto novo que a prefeitura acabou de colocar para poder fazer o trabalho de manutenção da rede, que é da responsabilidade da Manaus Ambiental, quebrou o asfalto. Quebrou o asfalto, quem é que tem que corrigir esse asfalto quebrado pela concessionária? É a prefeitura de novo? Somos nós? De jeito nenhum. Esse serviço é da concessionária. A concessionária tem que ir lá e colocar o mesmo asfalto, com a mesma qualidade, com o serviço prestado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. É isso, é assim que funciona. O diretor está me dizendo aqui, o Ivan Nascimento, que a secretaria já falou que vai mandar uma equipe lá. Porque eu ia questionar aqui o seguinte. Nós temos um contrato de prestação de serviços com a Manaus Ambiental. Então, cabe à secretaria, ao fiscal do contrato, cobrar da Manaus Ambiental um serviço que tem que ser prestado. Se o buraco está lá porque foi feito um serviço da Manaus Ambiental, é a Manaus Ambiental que tem que corrigir. Olha, ele está me dizendo aqui, porque a assessoria de imprensa da Semif, que é a Isabela Siqueira, que a gente carinhosamente chama de Belinha, o Ivan está me dizendo aqui, viu, Isabela, aqui no meu ouvido, a Belinha está dizendo, mas aí para a gente dizer aqui na TV, a gente tem que dizer o nome todo, né? A Isabela Siqueira, que é a nossa Belinha, que é assessora de comunicação lá da Semif, está dizendo que a responsabilidade realmente é da Manaus Ambiental. Mas que a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura está saindo nesse exato momento para ir até o local e se certificar exatamente ou tentar fazer algum reparo já urgente para tentar melhorar um pouco a situação dos moradores ali da Rua do Comércio do Grande Vitória. Só que, é isso que eu ia dizer para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, se a responsabilidade desse buraco enorme é da Manaus Ambiental e a Manaus Ambiental não está cumprindo com o que está determinado no contrato, quem é que tem que cobrar da Manaus Ambiental? Quem é que tem que cobrar da Manaus Ambiental a execução do serviço que compete a ela e compete a ela graças ao contrato que está firmado com a Prefeitura de Manaus? O fiscal do contrato. Quem é o fiscal desse contrato? Um funcionário, um servidor do município da Prefeitura. Porque se a Manaus Ambiental ficar sem ter alguém para cobrar ali no pé, aí a coisa corre frouxo, não dá para correr frouxo. Porque eles estão dizendo que tem três anos que esse buraco está aí. Não foi isso? Foi isso que eu ouvi na reportagem. Inclusive, o morador que falou com o Walter Frota disse três anos e seis meses. Porque quem está com o problema conta a cada minuto, conta a cada hora, conta a cada segundo daquele problema que não quer acabar. É por isso que ele sabe, inclusive, quantos meses tem. E se o Walter tivesse perguntado, tem quantos dias? Ele responderia também. Não dá para a população pagar a carga tributária que o brasileiro paga de 12 meses que a gente trabalha, 4 meses é para imposto. Tu já parou para pensar que a gente fica 4 meses trabalhando para o Estado? Que a gente fica 4 meses trabalhando para que o município, o Estado e a União, a Federação, a União Federal, que é o nosso Brasil, porque tem impostos federais que todos nós pagamos também, tenham uma arrecadação para poder consertar e fazer esse tipo de serviço? Já parou para pensar nisso? É muito dinheiro, minha gente. É muito esforço pessoal de cada um para ter qualidade de vida. E quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando desse buraco lá da Rua do Comércio, lá do Grande Vitória. Eu não estou falando lá da minha rua, porque eu que moro aqui no Estado do Amazonas, na capital Manaus, quando eu andar com o meu carro pelos outros bairros da cidade, todos os bairros têm que estar bonitos, têm que estar arrumados. Isso é qualidade de vida. É a gente saber que em qualquer lugar que a gente vá, está tudo em ordem. E se eu de repente cair, porque eu tive um pico de pressão, não que eu tenha pressão alta, um pico de pressão lá na Zona Leste, tem que ter uma unidade básica de saúde e dá para me atender. Se eu estou tendo ali, de repente, um tratamento, ali tem que ter. Se não, tem que ter na minha rua condições de passar um carro do SAMU, uma viatura do SAMU, para me recolher e me levar para o pronto-socorro, se eu estiver passando mal. O que não dá é para os moradores terem o seu comércio, que já é difícil ter o comércio numa rua bonitinha. Você imagine uma panificadora, que tem uma panificadora ali, tem uma imagem ali, Cris, que aparece a panificadora bem de frente para esse trecho. Uma panificadora que com tudo certo, com a rua bonita, com tudo cheiroso, ainda é difícil para vender, ainda está difícil o comércio, você imagine com um prejuízo desse. Então a Secretaria Municipal de Infraestrutura já respondeu para a gente, que vai mandar uma equipe lá, apesar de já ter a informação, apesar de já ter a informação, que é responsabilidade da Manaus Ambiental. Então, Belinha, conversa com quem é responsável pelo contrato da Manaus Ambiental e cobra da Manaus Ambiental também, para que ela possa fazer esse reparo. Não dá para essas pessoas viverem desse jeito, terem a família delas aí andando e trafegando, de madrugada andando por um trecho enorme, quando poderiam pegar um ônibus mais perto das casas delas. Ok? 11 horas e 22 minutos. Muito obrigada a toda a assessoria de prensa, que sempre está antenado no programa da comunidade. Às vezes eu estou aqui conversando com o Ivan numa apreensão de droga e lá o Wallace responde, lá no grupo do Patrulha, para o Ivan Nascimento e já está falando com a gente. Não é diferente com a Belinha lá da Semif, não é diferente com as assessorias de comunicação. Algumas são meio complicadas, mas não vou dizer quais são não. Mas o que importa é que essas que são legais da gente conversar, valem a pena e compensam pelas outras. 11h23, vamos para a dica? Tem dica especial para você que tem do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Você sabe que a gente sempre te dá dica de qualidade de vida, como essa que eu vou te dar agora. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Preste atenção. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas vagarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. 11 horas e 24 minutos, a gente vai trazer ainda nesse bloco do programa da comunidade, um taxista, um pai de família. Pai, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade, um pai de família de 29 anos. A mulher estava grávida de gêmeos e ele tinha um filho ainda de 5 anos e foi covardemente assassinado. É a denúncia de polícia, destaque, que a gente traz já já, depois do intervalo. e vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade,